E aí gente, tudo tranquilo? Então, bom, hoje estamos aqui Num vídeo de Skywars Farm perfe... Não, farm perfeito não Tô viajando, alô, mãe Tudo bem? Tudo bem, moçinha Como é que você está? Ok, galera Eu esqueci de pegar kit Olha só que bom Isso é muito bom, né? Esqueci de pegar kit Olha lá, aí sempre vem um, mano Pra tentar me matar, mas ele leva dano de queda Primeiro O que foi aquilo? Foi um avião, mano? Não percebi direito o que era aquilo ali Mas tudo bem O cara veio, tipo, mó loucão, mano Ok, a gente vai pro Fist agora, mano Porque eu não quero perder tempo Tá ligado, meu irmão? Assim, a gente vai direto pro Fist Tá ligado, meu irmão? A gente vai direto pro Fist Opa, mas temos um negão ali De tirar o chapéu também ainda O que é isso aqui? O que é isso? Dá meia volta aqui, vai embora! Isso, obrigado Ah, eu tava tentando ir pro Fist ali, mas tu tava vindo também Não tem como, né, meu amigo? Não tem como A gente vai fazer aqui, ó, MLG Pro Né, mano? Que MLG gostoso, né, mano? Foi aquele MLG, tipo, safado, né, mano? Foi aquele MLG safadinho Tudo bem, né, galera? A gente, a gente A gente tenta, a gente se embola Comendo uma saroca O que? Não sei Não sei dizer Com que palavras não sei dizer Oh, olá, 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 Que quentinho, que nem o Pedronzinho fala Olha lá, olha lá, fez merda Mocinha, você acaba de fazer uma dádiva dos ninjas Pra eu conseguir te matar Não, volta aqui, volta aqui, moça Volta aqui, ah não, que chato Não, que loucura Não, mano, já começamos bem, mano Vamos pro próximo aqui, porque hoje eu quero, mano Fazer Não, mentira, a gente vai numa próxima aqui, galera E a gente já volta E olha só quem esqueceu de pegar o kit de novo Isso mesmo, estuquinhos extreme Mas tudo bem, a gente ganhou sem kit naquela ali A gente ganha com sem kit de novo nessa daqui, mano Quem precisa de kit, né, mano? Quem é que precisa de kit? Ninguém precisa de kit A gente já vai aqui, ó, pro fist, tá ligado, meu irmão? A gente já vai pro fist Mentira, não vai não, porque eu tô com deveras medo Olha lá, tudo bem Sempre vem, sempre vem Sempre tem um, sempre tem um, sempre tem um Sempre tem um, ó, vamos esperar Porque ele vai pular, ele é safado, ele é safado Ele tá querendo, ele tá querendo pular Ele tá querendo pular, ele vai pular Ele não pulou, falou Ué, não pulou, tudo bem Quem se importa com esse cara, né, mano? Esse cara não vem pular, não vem em cima de mim A gente vai direto pro fist, mano Porque tá ligado, meu irmão Aqui a gente é rápido Mano, mais rápido que isso, então, tem Vai, caralho Pega o item na mão, véi Aqui, ó, beleza A gente já tá no fist, galera A gente já tá no fist E já tem um cara tentando subir na gente A gente fecha tudo aqui Rapidão Né, porque a gente não quer Que ninguém nos atrapalhe, né? Não quer que ninguém nos atrapalhe Então a gente fica aqui, ó, quietinho Quietinho pegando os itens Quietinho pegando os itens Mod boa, mod boa, mod boa O cara tá quebrando a coisa ali em cima É impressão minha Espero que seja só impressão minha Tá ligado, meu irmão? Porque, mano, senão eu vou ficar De veras bravo com você, hein, meu jovem De veras bravo, meni Menigal Ah, esqueci de pegar Ai, idiota Pera aí, vamos quebrar isso daqui de novo, né, mano? Porque a gente acabou de esquecer O arco, né, meu negão? Vamos ver se é esse aqui Pera Oh, acertei, mano Caraca, mano Que ninja que eu sou, velho Puts, mano Meu olho está de veras ardendo também Mas tudo bem Ninguém liga Ok, a gente vai tentar pegar esse maluco De um jeito muito random Porque tá fácil Que que é isso, mano? O cara construiu uma... Um forte aqui em cima de mim, velho Que isso? Ah, o cara tá aqui do lado O cara tá quebrando meu... Que impressão minha Ou você tá me fazendo de bobo? Ei, cara Olha lá, olha lá, olha lá O cara aqui Ah, mano, não faz isso Não faz, não faz Tô aqui tentando te matar Mod boa Mod Boenson Mod... Não, você não tá subindo, né, mano? Você não tá fazendo isso, meu jovem Você não tá fazendo isso Meu jovem Meu jovem Meu jovem Eu não consigo acertar esse jovem Acertei Boa, negão De tirar o chapéu Boa, meu negão Ai, caralho Ai, caralho O maluco aqui, velho O louco Matei Ai, caralho Olha o calzone aqui, mano Calzone Vai, vaza Mais uma Que isso? É festa? Virou festa aqui? Que que é? Que que é aquilo lá? Que que é aquilo lá? Tchau Vai embora Vai embora Ninguém te quer aqui Tá? Ninguém te quer aqui Acabou? Ah! Mano Na moral Eu sou um ninja Eu sou tipo Mano Partida mais épica do meu canal, velho Tão sendo essas, mano Vamos pra próxima Porque a gente não para Que a gente só continua Tá ligado, meu irmão? Não peguei kit novamente Mano Mas para, né, velho Tipo Eu não tô precisando nem pegar o kit, velho Só tô simplesmente indo pro fist Matando todo mundo Para, né, meu negão Para, né, meu negão Negão Ai, ai, ai Volta, 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 volta Volta, volta Ok, ok, ok Tipo, tá numa boa Tá só curtindo um batidão Vamos ver o que que esses dois vão fazer aqui Se eles vão ir pro fist Se eles irem pro fist Eu vou pro fist também, né, mano Por que não, né? Por que não? Eu tô Ah lá, o idiota ali já fez uma De veras Bostinha, né? Mas os caras não tão vindo no fist Eu que vou, né, mano Eu que vou Eu que vou, né, meu jovem Mano Fazer essa mini proteção aqui Tu já pode dar GG, mano Porque ninguém vem depois dela, mano Ninguém vem mais, mano Olha isso, mano Mais uma vez eu vou ganhar Mais uma vez A cidade de Townsville Foi salva Graças ao Stuquinhos Extreme Não é mesmo? É mesmo, anil C Anil 7 De cada vez Ok, vamos colocando os itens aqui Vamos quebrar isso daqui Porque senão a gente não consegue Pular o bloco, né? Mas tudo bem Agora a gente vai quebrando, mano Mano, isso daqui é tipo um tutorial Pra vocês ganharem Claro que eu tô na minha conta fake Por isso que o pessoal não tá vindo Em cima de mim, né? O que é muito bom Ok Vamos ver Em quem a gente pode acertar isso daqui Ah lá, lá Lá naquele engraçadinho lá Lá naquele engraçadinho lá Só pera Acertei Oh, meu amigo Foi mal Caraca Oh, desculpa Ah, não matei Droga Tudo bem Quem se importa, né, mano? É? Ué? Eu te vi caindo, mano Meu amigo Eu te vi caindo aí, fi Não Vai, cai logo Cai de novo Filho da mãe Cadê? Cadê? Cadê todo mundo? Cadê todo mundo? Eu não tinha matado ele? O negócio tá estranho, hein? O negócio tá de várias vezes estranho aqui Mas tudo bem Ninguém se importa Agora o que a gente vai tentar fazer É muito arriscado, galera Mas a gente tenta, né? Porque a gente A gente arrisca E também petisca Ao mesmo tempo Mano, é tipo Tipo a lei da atração, saca, mano? Opa Meu amigo Sai daí Para de fazer frescura aí na bunda Aí, morre aí Ficou querendo fazer frescurinha, mano? Pra cima de mim, não Tá, meu jovem? O cara ainda caiu lá na água Despertinho Opa Ih, carai Ih, carai Que isso? Que isso? Ué? Não consegui tocar minha enderpeel, mano Que isso? Que absurdo, mano O cara caiu da onde, véi? O cara foi tipo um ninja, mano Ah, não acredito, mano Despertinho Tava indo tão bem, véi Aí veio esse sucuri aqui pra tentar Mano, beleza Beleza Tudo bem A gente vai outro Agora sim, galera A gente pegou o kit Já vou te seguir O que é muito OP Desculpa, galera Mas quem quer pegar esse kit OP, galera Só tem que comprar VIP, né, mano? Se você quiser ajudar o servidor Só compra VIP, galera Porque, tipo, não é pra ajudar, gente E sim o servidor é se manter Porque é caro ficar Pagando o host do servidor, mano Ah, lá, lá, lá Sempre tem, ó Sempre tem, ó Sempre tem um Mario pra Pra tentar atrapalhar Mano, que travada gostosa é essa aqui? Eu tô com 160 e poucos FPS, mano Olha isso Que isso, mano Que isso? Alô Alô Ih, travada Não, vamos nesse carinha aqui primeiro Porque ele tava querendo nos matar, né? Então a gente vai atrás dele Opa E é meu amigo 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 Caraca, mano Que travada violenta é essa aqui, mano Não, não, não Amigo 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 Para de me tentar me matar aí Ah, meu amigo 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 Vem aqui Vem aqui, sua safada Vem aqui Vem aqui Você não vai vir? Não vai vir? Não vai, né? Não vai, né? Eu que vou ter que... Eita, caralho Ó, cara, mano Ó, o cara já tá vindo aqui O cara vai vir Ô Meu Deus O que foi isso? O cara se suicidou Foi impressão minha Tipo, ele falou assim Eu desisto dessa minha vida Eu Eu não quero mais esse amor Que você tá me dando Tá tudo bem A gente não se importa com esses caras, mano A gente só Só quer fazer o nosso ganho De pão d'água aqui, mano Não, pera Por quê? Ok Ah, é aquele mexelhãozinho ali Que tá fazendo lava Para de fazer lava, cara Trava meu PC Não, 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 não Ah, mano Será que vocês vão tentar Ficar me matando aqui? Pera aí, então Pera aí que eu já vou Dar um jeito nisso Ah, são duas namoradas São namoradas Ok Já que vocês são namoradinhas Para Para, tá, menina Para que tá feio Tá feio, menina Pera aí Pera aí Vem cá, namoradas Vem cá Cansei de vocês Cansei Tá, olha Duas namoradinhas Perfeita Vamos lá Vamos lá Vocês vão conhecer agora Quem, quem que manda Nesse negócio aqui Tá entendendo, meu amigo Tá entendendo Você também Sai daqui Sai Ah, para, mano Os caras tentando Me incomodar aqui, velho Pelo amor de Deus Os caras não sabem Que eu jogo Isso daqui Desde o Eita, mãe de nada Já tem um cara lá No fist, mano Os dois caíram? Ah, minha hora Minha hora Tá na minha hora Tá na minha hora Tá na hora Se brincar Sem parar A gente consegue Peitar esse maluco Claro que a gente consegue Só vindo aqui, ó Só vindo aqui Ele vai tocar uma flechinha Na gente A gente foge, né Porque a gente não é idiota Tudo bem? Ó, ele tá lá Ele tá lá, safado Ele tá que tá Ele tá que tá Ele tá que tá Ele tá que tá Ó E a gente faz isso daqui, ó, mano A gente faz isso daqui, ó O combinho O combinho O combinho, mano Ué, o cara não morreu, mano Combinho Combinho, combinho Combinho Vai pra lá Vai pra lá, meu amigo Matei? Matei, né? Eu tenho que ter matado Esse maluco, velho Não é possível Eita, tô morrendo também Cadê ele? Cadê ele? A impressão minha Ou ele está na água? E agora, galera? Falta mais quem? Eu estou ouvindo Blocos sendo colocados Ah, achei ele O cara acabou de colocar água, mano Esse foi o seu deslize, meu amor Caraca, mano Caraca, mano Ô, na moral Essas partidas Tá sendo muito loucas, mano Matei um full dima E ainda tá travando meu PC Nesse mapa Não sei porquê Acho que esse daqui é o único mapa Que tá travando meu PC Mas tudo bem Ok, a gente vai fazer o seguinte Vai vindo aqui Vai vindo aqui Vamos fazer o seguinte Ó, vamos brincar com ele Vai Vamos brincar com ele Porque tipo, a gente tá aqui Mano, que eu tive de mim Que eu tive de mim, velho Não acredito, mano Não acredito, mano Eu fui muito bundão, velho Eu poderia ter matado ele Nossa Na moral Mas, vou deixar o vídeo por aqui, galera Não esquece de avaliar o vídeo Deixe seu like Um comentário E um favorito também Galera, não se esqueça de passar aqui No servidor MC.jabux.com.br Se você quiser comprar VIP Tá aí na descrição do vídeo O site Onde fazer tal coisa Ok, galera E também Vem aqui se divertir com a gente Vai ter uma nova atualização Muito legal Em breve, galera Então é isso Muito obrigado Por que assistiu até agora Não se esqueça de avaliar o vídeo E comente X-Dog Aí no comentário, galera Então é isso Muito obrigado Por que assistiu até agora E fui X-Dog